A gente olhou aqui para o horizonte, a lua está cheia e é gigantesca. Hoje tem eclipse aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui no maior cemitério do mundo de aviões. A gente acabou de chegar em BISB, mais ou menos como o nosso ouro preto. O certo era tomar um ponto aqui, o certo. A pessoa acabou de cortar o dedo, uma faca. Uma vantagem aqui nos Estados Unidos é que qualquer cidadezinha tem tudo. Tem sempre um Walmart, uma Best Buy e esses estacionamentos são enormes. A gente consegue parar e passar a noite aqui. Hoje simplesmente a gente escolheu aqui, bem na frente da Best Buy, para pegar o Wi-Fi e ficar trabalhando à noite. Daqui a gente segue viagem. Bom, convivendo alguns dias dentro do RV, um lugar pequeno, a gente tem noção de quanto a gente consome e quanto a gente produz de lixo. Principalmente nos Estados Unidos, as embalagens são muito grandes, é muito despediço. Isso aqui, todo dia a gente joga. A gente acabou de chegar em Sedona. A cidade é super simpática, sabe aquelas cidadezinhas com clima de montanha? E aí a gente resolveu almoçar por aqui, ao invés de cozinhar no nosso motorhome hoje. Eu sei, parece aquelas cidades que tem bastante chocolate quente. Deve ter mesmo, Fih. Verdade. Fih, Fih, aqui em Sedona tem o melhor ponto de ônibus, dá uma olhada. Graça. Você não vai querer que o ônibus chegue? Você não vai querer que o ônibus, dá uma olhada. Descobre. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Baita lugar, baita dia Tô adorando essa viagem Música Imunidade baixa, acabei pegando herpes na pele aqui durante a viagem E aí pra fazer uma amamentação segura, já falei com a médica lá no Brasil Vamos pegar umas coisinhas aqui na farmácia Música Que é uma mumbinha que tirou aqui pra minha mãe Música Foi uma coisinha que a gente fez e te ajuda muito Ficou no meu escudo aí Fala pronto Bom, a pior coisa que pode acontecer é o nosso maior medo aqui em viagem É ou ficar doente Ou acontecer algum acidente, né Tipo, eles se machucarem Mas a gente tá acostumado que isso acontece, né Então, claro, nunca aconteceu coisas graves Mas agora, por exemplo, o Kô acabou de cortar o dedo Uma faca O Tia Bipi desejou o que ela tanto queria Era cortar o dedo Papai vai fechar isso aqui, ó Vai deixar bem fechadinho Vai mobilizar o dedo aqui pra não abrir tanto, ó O certo era tomar um ponto aqui, ó O certo Mas o papai vai fazer o curativo E deixar a mão fechada, tá Não vai poder mexer essa mão E vai aprender a não mexer mais com o faco, ok Pra mexer com o faco você tem que ter cinco anos E em tese era pra tomar um ponto aqui, né Mas a gente acha que a gente consegue resolver com um curativo bem feito E a melhor coisa que tem que fazer nessas situações É sempre manter muita calma Pra eles não ficarem estressados E também a gente saber tomar as decisões mais certas, né Então, a gente tem o nosso kit de primeiro socorro Mas vamos aproveitar que a gente tá bem em frente a uma farmácia E vou comprar um dos melhores E resolver isso, tá ótimo Não foi nada grave Vamos lá, vou correr lá pra socorrer o menino, tadinho Tá, cuidado Gente, eu não sei o que eu mexo nessa faca de banana Eu faço assim, aí eu tô no meu dedo aqui Vou lembrar de ficar aqui dentro Só os meus olhos Rojo A gente tá aqui no maior cemitério do mundo De aviões Um dos lugares que eu sempre tive vontade de conhecer É esse cemitério de aviões aqui nos Estados Unidos Eu pirei vendo aqui de perto, cara a cara Esses aviões que eu tive vários de brinquedo quando eu era criança Aqui nos Estados Unidos, eles acham que foram os irmãos Wright que inventaram o primeiro avião Mas eles sabiam muito bem que foi São Simone que inventou o primeiro avião do mundo Olha aí, olha aí, seu parquinho Ó, você acha que esse daí é bom? Olha o tamanho daquele ali, ó Esse avião parece uma paleia A gente dirigiu 4 horas pra chegar até esse cemitério de avião E eu vou falar a verdade pra vocês Não curto esse negócio de avião de guerra, não Não curto esse negócio de avião de guerra Gente, olha o que é que eu estou mudando no meu pai Entrou um espinho bem pequititico de gato Agora eu vou tirar Ai, não balança Oi Oi Obrigado Bora continuar a viagem? Bora Esse é o cenário que a gente passou a tarde vendo aqui por dentro desse parque nacional Primeira vez que a gente conheceu uma floresta de cacto Foi numa viagem de 12 mil quilômetros que a gente fez pela América do Sul É uma paisagem assim muito diferente Imaginar uma floresta de cacto Uma coisa que eu nunca tinha visto antes E aqui nos Estados Unidos tem bastante aqui na região do Arizona E é legal encontrar com essa paisagem de novo Uma coisa bem diferente Eu peguei um espinho na minha blusa de cacto A gente achou um espinho que parece um anzolo Aí a gente guardou Né? Você gosta de colecionar as coisas que você achou por aí, né? Adoro Que eu acho interessante Viagem como essas assim longas e intensas É uma experiência diferente da vida do dia a dia, né? Porque no dia a dia cada um tem suas atividades O pai uma atividade, a mãe tem suas atividades E as crianças também tem as suas atividades E numa viagem não É todo mundo junto Todos os dias fazendo a mesma coisa juntos Então são... É uma experiência bem diferente É muito gostoso É bem intenso E por mais que você fale Nossa, claro que eu conheço meu filho Claro que eu conheço meu marido Na viagem isso Tá muito mais aguçado assim E é... Dá pra aprender bastante coisa E compartilhar Então o nosso dia acaba com esse pão do sol maravilhoso Aqui tudo em casa dela é só de pedra, né? É bem diferente E dá pra sentir que é seco, né? Mesmo sem o do lado da pedra, é seco Coluva Junto uma estalagetite com uma estalagmite Forma coluva Que é assim O coluva tá com uma mão cortada e outra mão queimada Eu puse a mão... O fogo eu caí de cabeça e... 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 Já tô aqui Agora precisa eu te dar comida As duas mãos tá lascadas A gente acabou de chegar em Bisbee Uma cidadezinha muito simpática no sul do Arizona Quase na divisa com o México É... Foi uma cidade mineradora em tempos atrás Era uma cidade muito rica E hoje tem o turismo em cima dessa mineração Mais ou menos como o nosso Ouro Preto Let's go! Ó filha, aqui é a representação da mina, tá vendo? Eles... Entravam num trilho dentro da mina E pra abrir essas galerias É... Tinha alguns carrinhos desses Que eram com explosivos Com bomba Aí o carrinho de bomba entrava Explodia Quando ele explodia Abria essa galeria E aqui era uma galeria Que eles começavam a trabalhar E assim eles iam abrindo várias galerias Dentro da montanha Pra tirar todo o minério de dentro Olha só filha Tá vendo esse trilho? O trilho entrava dentro da montanha E aí pelo trilho Eles mandavam todo o equipamento Que eles precisavam Pra extrair o minério Eles mandavam bomba Pra abrir as galerias Mandavam carrinho Onde os trabalhadores Iam pôr os minérios E todos os carrinhos Eles eram puxados por cavalos Viu? 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 Tchau. Agora eu vou te chiar. Pra quem não conhece, tem uma... Bem pertinho de Las Vegas, a menos de uma hora, tem uma estação de pique e é muito legal. Super fácil acesso e tem essa parte aqui pra iniciantes que é a gente. Estamos fazendo aqui pela primeira vez. E dá pra se divertir a valer, viu? É! Olha isso! A gente vai! Eu fiquei ali naquela montanha. E eu também fui muito rápido. Fica olhando! E aqui a gente vai ir. Vamos de partida! Vamos lá então. Então bora! Eu não vou ir tão rápido assim quando eu posso. Vai lá. Pra o meu pai poder filmar. Vai o mais rápido que você pode. Pode ir. O mais rápido? Pode ir. Então o pai vai bem rápido. Demorando, apontando, engolgo. Acho que eu perdi ela. Bom galera, essa é a última volta dela. Que amanhã a gente vai embora pro Brasil. Isso! É isso que eu quero! Bora pro Brasil! Vamos lá então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Solta a cor. 1,2,3 e... Eu amo você, eu amo você! Bom, é isso aí galera, nossa viagem tá chegando ao fim, hoje é o nosso último dia, foram 45 dias, muito legais, com muitas experiências novas, pra fechar com chave de ouro, esse esquizinho aqui, o Dalmi mandou muito bem, e é isso aí, valeu, vamos pra próxima! E aí, você chegou? Beijo! Não, 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 é pra câmera, lembra? Bonita, eu vou comprar! Vamos! Animado assim, mas não tão animado! Jogar isso! Agora é grande! Foi, câmera! Isso é lava seca do vulcão! O que que você tá tomando? Chocolate quente! Era por essa que você queria acordar? Quando a gente chega no Arizona e se depara com uma sacra... Não, foi! Tchau! 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 Amém.